Voltamos, graças a Deus! O William Watt está onde? Vou para o outro lado, o William Watt O William Watt está na sorte Na CNN, apresentador da CNN Rede CNN de Comunicação A gente está marcando ninguém Olha ele aí Boa! A bola sai! Como diria Valdir Amaral, Jorge Cuda! Bola sai! E atira de meta! O canal Gabriel Fantástico pode cantar para você O grande jogo! Está do outro lado, o William Watt Mudou de lado Ele está vendo o jogo e está do outro lado Atletico de Madrid, 4 reais, Sociedade 2 Esses jogos Vai dar uma boa colocação para o Atlético de Madrid O Atlético de Madrid venceu o Barcelona Venceu o Sevilha Venceu o Vida Real E está vencendo a Sociedade São 12 pontos Importante Quando é em Sevilha, o Leibuco tem em Sevilha Real em Sevilha É o saideira do dia É o fechamento do dia É o fechamento do dia É o fechamento O que deu aí? Tá bom, tá bom pra suíço A bola sai, tiro de meta 4x2 Sociedade é um time perigoso Que vinha bem O Jardel hoje não está Não está acertando o pé Não está jogando bem Só deu um chute no jogo inteiro o Jardel É gol, gol Gol Do Atlético Automar fez o gol Se recuperou bem o Automar Tocou na saída do goleirão Agora não acertou o gol certo E faz o quinto gol Olha o Jardel Olha o Jardel Esquece o Jardel Vida que segue Schwartz Schwartz está Segura, segura O jogador O jogador Do sociedade não chegar E acaba sobrando a falta 5x2 O Atlético de Madrid Está ganhando legal Qual é o gol, gol? É gol Do sociedade Do sociedade Atlético de Madrid 5x5 Sociedade 3 5x3 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 O jogo Aê pegou O goleirão jogou para o escanteio 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 Mandou seguir a metragem O tempo vai passando Escuta aí, o corner O tempo vai passando Vamos ver o que vai rolar O Jardel Hoje o Jardel não jogou Hoje ele não jogou Ele não jogou Que facilitou o Atlético de Madrid Um chute perigoso o jogo inteiro O resto ele chutou na zaga do Atlético Ou ele chutou mal Ou jogou longe Hoje não foi o dia dele Tem que usar o português Ele não entrou em campo Vamos lá E o gol 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 Do Sociedade 5 a 4 Atlético de Madrid 5 a 4 Olha aí Puxa Pedro 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 está se virando como pode Acabou Vitória No choro do Atlético de Madrid Foi no choro Foi chorado Foi chorado 5 a 4 chorado A gente vai fazer o seguinte Vamos pro break E daqui a pouco tem o último jogo da noite Aí vamos ver o que acontece Voltamos depois do break Aí o bicho pega A gente vai fazer o que acontece 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 O que é isso?